Fui no cardiologista e meu LDL está em 161 e ele disse que o motivo pode ser os ovos que como por dia, que são em média 8. Será que ele é o vilão mesmo? Como basicamente arroz, feijão, ovo ou frango? Harvard, 20 mil pessoas. Um estudo de todo mundo comendo ovo. População grande, hein? Harvard. Puta merda! E aí... População comendo ovo? Ovo. Então esse é o estudo que desmitificou a relação... Você que é bromatologista vai entender bem isso. A questão do ovo é uma coisa de bromatologia. Quando se descobriu que no ovo tinha bastante colesterol, o automático, a correlação automática na cabeça das pessoas é a culpa do colesterol no sangue vem do ovo. Então é uma relação fácil de ser feita. O estudo que desmentiu isso é esse de Harvard, com 20 mil pessoas, que eles falaram assim... Na verdade, o colesterol da dieta influencia no máximo 15% o colesterol sanguíneo. O que realmente altera o colesterol sanguíneo é a síntese hepática de colesterol, que é mais influenciada por carboidrato refinado. E que vira triglicerídeo. Se a gente pegar em ranking, gordura saturada, em primeiro lugar, gordura trans, em segundo lugar, e carboidrato simples com colesterol. Tipo, você pegar o ranking do que realmente causa o aumento do LDL. Porque se você pensar que é uma lipoproteína que veio do VLDL, ela foi processada por outro meio e não do colesterol propriamente dito. Então, no consultório, o cara fala, mas o meu LDL, eu falei, cara, isso aí ou é picanha, ou é croissant, ou é bolo, sorvete. Por quê? Porque é onde você tem essa mistura que realmente aumenta o efeito do LDL. Agora, coitado do ovo. Lógico, fazendo ele sem óleo de coco, com pouca manteiga, você tem esse controle. Então, o problema não é o ovo em si. Tem que tomar cuidado e analisar qual é a fonte de gordura além disso que ele está comendo. Existe também um grupo de população que acaba sendo mais sensível nesse perfil lipídico também, né? Que, às vezes, menos para ela é mais, né? Tem o perfil genético, né? Tem a APOB, que é uma lipoproteína, que o cara nasce já com polimorfismo e qualquer coisinha, ela já exponencialmente, ela aumenta. Então, esse cara, mesmo fazendo dieta, por vezes, ele tem que fazer uso de simvastatina. Isso acontece. É uma prática. Que é o que os médicos chamam, ah, você produz colesterol, né? Eles usam esse termo. É, então, aí o cara acha que ele pode tomar o remédio e comer linguiça, que o remédio derrete a gordura da linguiça. Maurício come linguiça com esse remédio também, Maurício? Tem vastatina para dentro, né, Maurício? Come linguiça. Renato está soltinho hoje, né? Renato está soltinho. Não, estou perguntando só. Renato está engraçadão hoje. Acho que ontem o podcast com os meninos lá. O Renato ficou soltinho. O Renato ficou soltinho.